A lua, a tristeza, né? Quem viu tanta água aqui, foi criada aqui. Nessa década de 70, ela era uma empresa estatal que ocupou grande parte das áreas chapadas, principalmente de seis municípios aqui do Alto Chequchonha. Você fala do Vale da Miséria, né? É engraçado, depende do que é miséria, do que é visto como miséria, né? A miséria foi o que construiu depois, né? O gado comia, era na larga aí, não tinha dono. O remédio até mesmo se arrancava na chapada, que era igual o arcaçu, que curava até tuberculose, essas coisas. Na verdade, tinha muita fartura, embora houvessem dificuldades por falta de acesso a políticas públicas naquela época. Eu estava já, assim, jovem, há uns 19 anos, e chega essa empresa. Aí começou a preocupação na família inteira. O que foram os primeiros empregos? Combater formiga no meio do cerrado, sem calçado, sem nenhuma proteção, né? Mas depois levou tempo nenhum, foi descartando. Passou para o motor certo, o motor certo agora já está as marcas grandes. Desempregou o pessoal e mandou tudo embora. O eucalipto, ela é uma planta de corte alto, de alta necessidade de utilização de água. No ano de 2015, fizemos visita em todas as comunidades rurais do município e recolhemos dados, através das próprias pessoas, das nascentes que tinham na região há 30, 40 anos atrás. Há uma presença também de caminhões-pipa, né? da empresa ou de terceirizadas pela empresa que pegam a água de algumas barragens, né? Que foram construídas em cima das veredas para irrigação de eucalipto quando as mudas estão novas, recentemente plantadas. A gente ouve relatos da cidade da população questionando o grande número de doenças que nós temos em turmalina, doenças respiratórias e também questão de câncer. Há um alto índice de demanda de oncologia e, infelizmente, a gente fica numa preocupação se não está sendo devido ao uso de agrotóxico nessas lavouras aqui, nessa monocultura. A empresa vem na nossa região, explora a nossa matéria-prima, tira daqui a sua base de produção e nós ficamos sem nenhum retorno, seja social, seja ambiental, seja econômico. E aí A CIDADE NO BRASIL